Queria mandar um beijo pro meu irmão que vai me zoar até minha reencarnação quando eu for um coelho Ele vai me zoar depois desse vídeo, então um beijo pra você Bora passar vergonha na internet porque o mundo que mais gosta é passar vergonha na internet Menino do céu, se não for passar vergonha na internet nem me chama Nossa, esse treco tá estralando, né? Que raiva! Que sobra é essa, Jesus? Misericórdia! Não que as pessoas acima do peso não podem mostrar as barrigas As barrigas Ai, menina, socorro! Gente É assim? Não? Detalhe, gente, eu não sabia sorrir nessa época, eu sorri assim, ó Para as fotos, agora imagine E aí, galera linda, tudo bem? Gente, hoje eu trouxe mais um episódio da série Diário do Emagrecimento É um vídeo que vocês estavam pedindo demais Que é reagindo às minhas fotos antigas É, tem muitas fotos, eu já vou avisar que tá cortada Porque tem muita gente que não vai aparecer aqui, claramente Porque uma eu não tenho autorização Outra eu perdi o contato ao decorrer da vida Ao decorrer que eu fui me formando E a vida foi passando Eu perdi o contato com essas pessoas Então é isso Então a maioria das fotos é cortada Porque eu estava com as pessoas Não tem muita foto minha sozinha Porque, como eu disse, eu não gostava de tirar foto nessa época Eu odiava tirar foto Então não tem muita foto minha sozinha Mas é isso Antes de eu te mostrar as fotos E eu passar uma vergonha Deixa o seu like aqui Que eu vou merecer muito Porque, gente, vocês não tem noção As fotos que eu vou te mostrar agora É muita intimidade Porque muita gente não viu nenhuma dessas fotos Real Se você é novo, se inscreva no canal Que tá vendo muito episódio legal dessa série E é isso Bora lá passar vergonha A primeira foto Eu não entendi porque eu tirei uma foto assim Gente, esse óculos era maior do que a minha cara Tipo, ele era gigante Pra vocês terem noção Ele era maior que a minha cara Eu passava uns lápis preto aqui E não esfumava Só passava aquele lápis preto e pronto A minha sobrancelha praticamente eu não fazia Tipo, eu odiava fazer sobrancelha Porque doía demais E eu não fazia de jeito nenhum Eu ficava com aquela taturana na cara Eu achava que tava abalando Essa franja Gente, essa franja Deixava o meu rosto mais gordo do que ele é Do que ele já era, no caso Gente, eu não acredito Eu lembro que essa foto Eu enviava pra minhas amigas no WhatsApp Então, Carol, me desculpa Me perdoe Na época o meu quarto era lilás Eu não morava aqui onde eu moro Eu morava onde eu morava Ah, vá Tinha um negócio pendurado na porta Com o meu nome Que foi minha tia que fez Tem absorvente aqui atrás Mostrando na foto Gente do céu Vamos pra próxima A próxima eu tava no banheiro Eu tava com um delineado Grosso Eu não sabia fazer delineado Até hoje eu não sei direito Mas eu tava tipo Não entendi também Eu tava com um lápis Até a metade do olho Um lápis preto Até a metade do olho E eu tava com um brilho na boca E um blush Rosado Com uma sombra Eu não lembro se era ano novo Se era alguma data comemorativa Mas eu não lembro Meu Deus do céu Eu mostrando a língua Eu decidi tirar uma foto assim O porquê Eu não sei Eu tava com óculos Foi o mesmo dia Mesma hora Sabe quando você tira 500 fotos Só que eu tirava 500 fotos E eu achava que todas ficavam boas E agora eu tiro 500 fotos E eu escolho uma Mas não Naquela época Meu Instagram era cheio de fotos Gente Vocês não tem noção Da vergonha Que era minha Instagram Isso Vamos pra próxima Vamos né Essa daqui Essa daqui eu gosto É a época que eu fazia Técnica veterinária Eu comecei um estágio Nesse Parque biológico E eu comecei esse estágio E eu cuidava dos animais Junto com a Bianca A Andressa E mais umas meninas Eu acho que a Fernanda também foi Algumas vezes Nessa época eu já tava Começando meu processo de emagrecimento Não estava tão magra Quanto eu sou hoje Mas eu tava começando O meu processo de emagrecimento Já tava Um pouquinho avançado E é isso E eu tava dando A minha mão pro macaco Uma banana pro macaco Cagando de medo Porque esse macaco era selvagem E ele mordeu A Yasmin Que fazia Também Estágio lá E cuidava de lá Com o pai dela E eu tava cagando de medo E tava andando pro macaco Esse momento É que as minhas amigas Me matam Porque tem duas amigas Que eu tenho certeza Que eu vou colocar As fotos delas aqui Porque eu mantenho contato Com elas até hoje E elas vão matar Elas vão me matar Vão me crucificar Enfim E essa foto aqui Eu gosto bastante dela Já tava No processo de emagrecimento Também Você percebe Que meu rosto Ele já tá mais fino E é a Bianca E a gente tá te sacando Um rim E é só isso Que eu tenho que falar Dessa foto E eu gosto muito Me lembra muito De uma época Muito boa da minha vida Se eu pudesse Eu voltava E é uma época Muito boa mesmo Pra mim E é uma época Que eu aprendi Muitas coisas novas Que eu aprendi Muita coisa mesmo Uma época Que eu cresci muito Tanto psicologicamente Tanto Nos meus objetivos E é uma época Que eu gosto bastante Dessa foto E só me lembra Coisas boas Dessa foto Não Eu tenho que reproduzir Essa foto Meu Deus do céu Eu preciso de uma caneta Gente Eu preciso de uma caneta Uma caneta Tem Aqui Uma caneta Gente Eu vou reproduzir Essa foto Aí vocês vão entender Já já Não quer pegar a caneta Legal Eu vou deixar a foto Aqui pra vocês verem Eu e a minha amiga Ellen A gente estudava Não A gente só aprontava Na escola Que coisa Crianças estudem Tá Pelo amor de Deus Não tô falando Pra vocês não estudarem Que daqui a pouco O povo tá me xingando Você tá falando Pra pessoa Não estudar na escola Eu tô falando Pouco pra estudar Tô falando que eu Não estudava direito Estudem Põe a minha amiga Ellen Aqui nessa foto E claramente Vou cortar ela E ela fez um bigodinho No meu dedo E eu fiz um bigodinho No dedo dela E a gente resolveu Tirar a foto Assim Lamentável, né? Nossa, esse efeito Tá estralando, né? Que raiva Toma a blusa da Gap Que é a blusa Que eu mostrei No meu vídeo De roupas antigas Então se você não assistiu Corre lá assistir Eu vou deixar aqui em cima E aqui embaixo É eu provando roupas antigas Dessa época aqui Da época que eu era Gordinha Então corre lá E dá uma olhada E isso A minha cara era gigante E eu não fazia sobrancelha Como eu disse pra vocês Eu não tenho nada O que dizer nessa foto Bom, podemos ver Nessa foto Eu grávida de 5 meses Claramente, né? Só que não Gente, eu tava no intervalo Do meu colégio E esse socos É super antigo Essa época era Essa época era a época Que eu adorava restart Eu era viciada em restart E por isso Tênis colorido E essa roupa Meia maluca Porque eles tinham Mania de usar Essas roupas E eu queria usar também Esse cabelo Na época eu cortei O cabelo do Pelanza E foi a pior coisa Que eu fiz na minha vida Porque muita gente Me chamava de Pelanza Me zoando Eu passava É Pelanza Ah Pelanza É Eu sofri, gente Também, né? Do meu lado Tinha a Joyce E a Heloisa Eu acho Que é uma das minhas Era uma das minhas amigas Que estudava comigo E eu era bem gordinha Nessa foto Eu não tava com 100 quilos Nessa foto ainda Eu tava com menos E é muito, muito, muito antiga Essa foto, gente Muito antiga Que sombra é essa, Jesus? Misericórdia Gente, que sombra Célia é essa? Que sombra é essa? Que batom é esse? Gente Gente Não 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 Com uma sombra azul Uma sombrancelha mais fina Do que o meu dedinho E eu tava com essa camiseta xadrez Eu amava essa camiseta xadrez Tudo que eu ia fazer Eu ia fazer Tudo que eu ia fazer Eu colocava essa camiseta xadrez Eu amava ela Eu era viciada nela Eu achava top com ela Meu Deus do céu Eu achava que eu arrasava Os meus dedos Parece uma salsicha De Dom Grosso Que era Olha Olha a diferença Dos meus dedos Tudo bem que aqui Eles ainda são Gordinhos Mas olha Caroline Um beijo pra você Minha gata Pode fazer uma chamada de vídeo E me matar Porque sim Eu vou colocar a sua cara aqui Esse dia a gente foi Pro Hopi Hari Altas diversões Gente A gente foi em muitos brinquedos A gente tava na fila Da montanha russa do escuro E dias depois Do Hopi Hari De chegar o dia do Hopi Hari Eu falei Mãe eu preciso comprar uma roupa Minha mãe como sempre Me apoia nas coisas que eu faço Ela falou Beleza Vamos comprar uma roupa Aí eu comprei essa blusa azul Que se não me engano Era GG na época E ela ficava tipo Gente Ela ficava horrível em mim E ela tinha uma manga comprida A manga dela Vinha até aqui Mais ou menos E aí minha avó pegou E eu não gostava daquela manga Minha avó pegou E tirou a manga pra mim E aí eu coloquei a blusa Pra ela ficar mais tipo Mais assim Sabe Tipo Mostrando a barriguinha Porque eu me achava maravilhosa Gente Não que as pessoas acima do peso Não podem mostrar as barrigas As barrigas Não que Não que as pessoas acima do peso Não podem mostrar a barriga Tá gente Você mostra o que você quiser A hora que você quiser Eu me senti à vontade Mas hoje eu vejo que Eu não faria mais Sério gente É Não Fiz isso na blusa Pra ela ficar mais em cima Assim E deixar um espacinho aqui embaixo Esse short Ele era Quarenta e seis Eu acho Quarenta E quatro E ele não me servia Gente Mas mesmo assim Eu resolvi comprar ele Porque me deu a louca E ele tava totalmente apertado E a cara da Caroline Gente Ela evoluiu demais Eu vou deixar o Instagram dela aqui Pra vocês verem como ela mudou também Então vai lá ver o Instagram dela E ver como ela mudou Gente Esse óculos Maior do que a minha cara Ó Eu fazia a sobrancelha nessa época Pode ver que minha sobrancelha Tá um pouco bem feita Não tanto assim Mas tá um pouco E eu tava com uma mochila preta Gente Sem comentários Saudades desse dia Por causa dos brinquedos e tal Mas Não Essa foto foi na casa da minha tia Que ela mora aqui Na minha tia Gila E Gente Eu tirava a foto assim ó Porque essa parte aqui Ela ficava mais fina Entendeu Então eu tirava sempre a foto assim ó Tá vendo Ó Fica mais fino Então eu sempre tirava a foto assim Porque eu não suportava a minha cara O tamanho que ela era Se eu tirasse a foto assim Ia aparecer um negócio gigante aqui Então eu sempre curvava meu rosto pra cima E Esse óculos preto também Ele Teve uma época Também na foto Que eu tava assim ó Eu tava com o mesmo óculos E vocês podem ver Que ele tava apertado aqui pra mim Porque esse óculos Ele era gigante Minha bochecha era maior que ele E o que acontecia Apertava O óculos No meu rosto E ficava totalmente apertado Deixava uma marca aqui Nessa foto Parece que eu tava mais magra Mas não gente É a posição da foto Era como eu conseguia tirar a foto Pra disfarçar um pouquinho E eu tinha acabado De cortar A franja Nessa foto Eu tinha acabado De cortar a minha franja E eu tava Arrasando Tá Essa foto aqui Ela tá um pouco escura Eu vou tentar clarear Antes de colocar pra vocês E eu tava indo Pra formatura Do meu primo Eu acho que ele Tava se formando Meu primo pequenininho O Pedro E gente Olha o tamanho do meu nariz Ele parece uma batata Tipo Uma batata Sério E eu disse Nessa época Eu não sabia tirar muito foto Então Eu fazia assim ó Vou tirar a fotocinha E também eu tava tirando Com a câmera profissional Aquela Canon Enfim Sony Essas câmeras aí Uma parecida com a que eu filmo Hoje eu tava tirando A foto Com Esse tipo de câmera Gente Esse óculos Essa maquiagem Esse batom Agora Bora lá Para As últimas fotos Do meu aniversário De 16 anos Só que Nessa época Eu tinha 15 anos Não tinha 16 Porque eu fiz Dois aniversários Festas de aniversário Nesse ano Eu fiz Uma Lá na minha casa Em Santo André E outra Aqui Em São Edilho Preto Onde estou morando agora Então eu tive Duas festas Uma antes E uma depois Que eu fiz 16 anos Então essas fotos Que eu vou te mostrar Eu não tinha 16 ainda Eu estava comemorando Mas eu não tinha feito Ainda os 16 anos Cortei essa foto Do meu lado Estava a Heloisa Como eu não tenho autorização Dela E até eu pedir autorização Vai demorar demais Eu preciso Postar esse vídeo rápido Então eu estava Do lado dela Eu estava com essa Com essa blusa preta Que é a mesma blusa Que eu estava usando Na armatura Do meu primo E gente Eu quase não tinha roupa Assim Não porque eu não tinha Condições de comprar Mas sim porque Nada me servia Eu era frustrada E eu não gostava De comprar roupa Detalhe do botão Que está quase estourando Ali né Quase mostrando Minhas tetas E esses dentes Tudo torto Tudo amarelo Meu Deus do céu Gente Aí eu fiz Eu lembro até A maquiagem que eu fiz Eu tinha feito Delineado embaixo E esfumado ele Eu tinha feito A sobrancelha Só para o meu aniversário E eu estava Arrasando Gente Vocês não tem noção Eu estava com shorts Eu estava com shorts Branco E um cinto Amarelo Vocês vão ver Nas próximas fotos Eu estou chorando De desespero Que foto é essa? Não Ai Socorro Gente Meu Deus Que foto é essa? Eu lembro Eu estava tentando Acender O fósforo Para acender as velas Do bolo E Gente Quem que foi o ser Que tirou essa foto? Provavelmente meu pai Um beijo para você Viu querido? Obrigada Ficou com um brinco Que eu também tinha ganhado É Meu Deus Que foto é essa? É assim? Não? Vamos para o próximo? Vamos né? A última foto Essa é a última foto É Eu estava com um momento 30kg Aqui mais ou menos E Gente Mudei completamente Meu Deus Tinha uma moto ali atrás Eles fizeram Um Um arco De bexiga branca E vermelha Porque eu queria bexiga No meu aniversário Eu queria um aniversário Muito legal Eles compraram Essas bexigas E fizeram A Tamiris fez pra mim Dois bolos Esse daqui Era de pêssego Com leitininho E o outro é de morango Com leitininho E eu tenho Desse tamanho E gente Minha carinha Detalhe gente Eu não sabia sorrir Nessa época Eu sorri assim Olha as fotos Agora imagine Bom gente Essa vez Eu segui em frente Eu corri atrás Do meu objetivo Então Corra atrás Do seu objetivo Não Desista Porque eu sei E você sabe Aí no fundo Que você é capaz Corra atrás Da sua saúde Corra atrás Do seu bem estar Corra atrás Da sua auto estima Seja você Seja feliz Do jeito que você quer ser Então É isso Que eu queria passar Pra vocês Mais uma inspiração Pra vocês verem A minha foto Do antes E do depois Espero que você tenha gostado Se você gostou Deixe um like aqui embaixo Se inscreva no canal Me siga lá no Instagram Que eu vou postar um monte De coisa lá Me siga lá no Instagram Comente aqui embaixo Se você acha Que mudou muito Ou mudou pouco Uma nota De 1 a 10 Quanto você acha Que eu mudei? Comente aqui embaixo Que eu vou ler Todos os comentários Esse foi mais um episódio Da série Tá vindo muito mais Por aí E é isso Até o próximo vídeo Um beijo E tchau